É, caiu a qualidade e nem a mesma gravação, né? Ah, é! Jogando liso, consegui dar umas enroscadinhas de vez em quando. Bem de vez em quando, mas ele dá uma. Olha só, o G100 no 1. Se tivesse como arrancar o hardware do G100 e colocar nessa tela, né? Trocar de tela. Será que algum cara que mexe com eletrônica consegue, velho? Caramba, vou vazar daí que eu não achei a arma, velho. Só vou nessa casinha aqui de baixo. Ah, aqui embaixo pelo menos eu peguei, ó. Peguei duas, ó. Eu já solto uma pra você se quiser. Você pegou minhas balas, caralho. É da bala branca? Sai fora. Você tá com bala branca, hein? Lógico que pegou. É? Nem bala branca você tem, cara safado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os caras estão tretando lá, vamos lá. Olha lá, estão caindo lá. Olha lá. Levanta ele que eu tô dando cover. Pô, eu tava um segundo pra placa de 200 girar, velho. Aí é foda, hein? Tem uma placa de 200 aí no loot aí, ó. É, parece que os amiguinhos deles estão aqui, ó. É o cara do L. Nossa, eu vi um ninja aí, é você? Quem tá de ninja aí? Ah, tá voltando, ó. Tá aqui, tá aqui. Matei o boot, velho. Tem um cara que subiu aí em cima aí. Pulou. Vou atrás dele. Segue eu, lagado. Mamibita. Tenho pouca, velho. Vamos ver se ainda tem nessa casa aqui. Vamos ver se ainda tem nessa casa aqui. Vamos ver se ainda tem nessa casa aqui. Vamos ver se ainda. Vamos ver se ainda nem tem muita situação. Vamos ver se ainda nãolichen. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pegou? Vamos lá, pegou? Deu como o Teixeira matou esse cara? O Teixeira tá lá do outro lado? Como isso? Você viu, legal? Você que matou o bravo. Você que matou o bravo. Você que matou o bravo. Apareceu pra mim? Ah, mas pra mim apareceu... É, pra mim apareceu que você... Esse aqui é seu? É. Vambora, vambora. Vamos lá, pode lá. Depois eu vou lá. Vamos tentar pegar esse que tá mais perto aqui, ó. Eu volto a buscar você. Você vai cair no seu loot, hein? Tá perto aqui, ó. Pode ir, pô. Segue a play, segue a play. Depois eu vou vir, né? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. 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 Estou dentro da casa Vem pra cá, alagado 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 Vem pra cá Vem pra cá, alagado 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 Vem pra cá, ó Aqui, acho que não tem mais cover, não Pra lá, alagado Dá, ele ta lá mesmo Olha lá, o drone pegou um ali Vamos ruxar aqui Vamos ruxar aqui Vamos pegar essa pedra aqui Aqui não é ta cover Não, não faz isso É Sniper, recua, recua De frente aqui No 20, 16 Nossa, deitadão Daqui? Esperar fechar Vai puxar Vou puxar o vigarista pra ele É um só Vamos trocar de posição Lagado Ele tá deitado Safado Olha lá, já tá fechando Ele vai ter que levantar Eu vou soltar o vigarista O cara não é bobo não, mano Costa, costa minha Costa Ah, não acredito nisso Ele tá no aberto, mano Tá comigo Tá de 12 Tá dando a volta Acredita, hein Acredita Ah, não acredito Costa, lagado Confio, confio Oi Bichuruco Eu devia ter soltado o vigarista Aquela hora ali, mano Olha os caras Quase 40 aqui, o filho Boa